Quem se apaixonou pela pessoa errada sabe sempre Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê, deixei acontecer Isso tudo, minha vovó Você não tem culpa, você estou sofrendo Se fantasiei de ver essa história Você tem namorado Eu posso estar errado, mas tenho que ganhar Você, seu coração É mais do que desejo, é muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde você me sofre Alô, Neto Racha, aquele abraço, negra Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Onde você me sofre Então fica comigo, bora Fica comigo Me deixa ao menos se tocar Entenda que ao meu lado é seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Eu te vejo ele do seu lado Eu morro, choro, me pego, vai! Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Mas você não me entendeu Nem me olhou Eu passei no Gideão Alô, Vitão Direto da Vigiana Lias Nem me tocou Nem sentiu O amor não sei Sra. Rapaziada, isso, Miguel! E foi um fim pra nós todos Nada restou pra depois Foi bom enquanto durou Meu parceiro solteirão Tamo junto, bai! Esse romance E o pagodeiro também, Juninho? Vamos, Juninho! Mas vou viver de novo a paixão E dessa vez Vou acertar O seu coração Vem no coração E nunca mais Vou bem com você Quero prazer em te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou bem com você Quero prazer em te amar É tempo de aprender E nunca mais Vou errar Quero prazer em te amar É tempo de aprender No meu táxi Nossa senhora Chora, moleque Boa! Recordar e viver Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.